Olha só, vamos agora com a nossa equipe, viu, da CBN lá de Campo Grande, emissora que compõe o Grupo RCN de Comunicação, e quem chega trazendo os destaques é a minha amiga Karina, anunciado, que vai trazer os destaques. Oi, Karina, tudo bem? Boa semana pra você. O que você destaca pra gente essa semana, direto da nossa capital, Campo Grande? Bom dia! Bom dia, Augusto, bom dia a você, a Mária, toda a equipe de Três Lagoas. Vamos falar sobre meio ambiente, isso porque, né, muitas vezes a gente tem acompanhado aí as notícias em relação ao meio ambiente, sempre mostrando esse recorte da degradação, daquilo que realmente, né, infelizmente, acaba acontecendo nessa área ambiental, muitas vezes. Mas também, quando tem uma boa notícia, né, claro que a gente tem que trazer aqui e ressaltar, e nesse sentido, eu quero falar especialmente sobre o rio Taquari, isso mesmo, viu, a recuperação das nascentes da região do Alto Taquari, para reverter o processo de assoreamento, viu, Albert, que a gente que acompanha aí, né, a notícia também, os nossos espectadores, né, que sabem desse desastre ambiental lá do Taquari, há bastante tempo que acompanham como o assoreamento por lá teve um impacto profundo na região e já são quase 40 anos, né, nesse sentido. E tem sido fundamental aí a adoção de práticas, de medidas, para tentar mitigar esses efeitos negativos. Nos últimos dias, quase 1.700 mudas de árvores foram plantadas em uma propriedade rural no município de Camapuã para a conservação de nascentes que deságuem do Pantanal. Olha só a consequência, né, a ação é conduzida pelo Instituto Taquari Vivo, que atua na região com o objetivo, né, de realizar pesquisa, apoio financeiro e técnico aos proprietários rurais para garantir a recuperação e a preservação ambiental. Foram plantadas 1.667 mudas de espécies como o IP roxo, o IP amarelo, genipapo, araçá, jatobá, manduvi, jacarandá, entre outras. A expectativa é que as mudas plantadas na fazenda vereda do Buriti desempenhem um papel crucial na recuperação das nascentes e contribuam para a manutenção do equilíbrio de toda a região, né, do Alto Taquari e como consequência também, né, afinal de contas, são nascentes que deságuem do Pantanal para o nosso Pantanal também, viu, Albert? Isso aí, Karina. Agora, ó, aqui em Translagoas começou a chover. Como é que está o tempo aí na capital? Está firme, por enquanto, pelo menos aqui na região onde nós estamos, no Jardim dos Estados, onde fica a sede da Rádio CBN aqui em Campo Grande. Olha, por aqui o tempo está fechado, não está com cara de muitos amigos, não, viu? A temperatura está em torno de 25 graus neste exato momento, mas do jeito que está nublado pode chover a qualquer momento. E Campo Grande, como você sabe, né, muitas vezes chove num bairro, não chove no outro, é aquela pancada que vem de uma hora para a outra e, de repente, abre de novo o tempo. Ai, 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 o gosto dessa morena aqui, vou te falar, viu? Ela muda com humor muito facilmente. Karina, muito bom dia para você. Eu estou escutando você falando aí na nossa capital morena e esse clima, para mim, esse climinha gostoso que está aí é propício, viu? Aqui o tempo está fechado, mas está bem abafado. Está agradável, está confortável, está dando para ficar na boa, mas é claro, viu, que o tererézinho fica de lei ali no Campo Grandense e não abre mal mesmo com 25 graus. Olha, o traslagoense também não, viu? Aqui, qualquer rua que você passa. E aqui é muito engraçado, Karina, o que acontece? Às vezes o termômetro está assim, 25 graus, o traslagoense está, ah, eu não acredito não, vou tomar tereré do mesmo jeito. Toma um tereré que está no mesmo jeito. É isso aí. Muito obrigada, Karina. Karina, obrigado, viu?